Amém, cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, né, que estava orando e o Senhor, né, me mandou para que eu fizesse um vídeo, né, para os irmãos, né, para nós que se alertar na presença do Senhor, né, que o Senhor me deu uma palavra que fala aqui em Salmos 46, versículo 10, que fala, é, aquietar-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos é o meu refúgio, o Deus de Jacó é o meu socorro e, né, que nessa manhã, né, que o Senhor venha, né, nós vamos salientar na presença do Senhor, né, e não é tempo de nós brincarmos mais de ser crente, né, e é tempo de nós abrirmos a nossa boca e fazermos à vontade o querer do Senhor, porque as coisas estão acontecendo aí, muitas coisas estão acontecendo, né, e muitos estão despertos na presença do Senhor, né, muitos estão dormindo, né, porque acham que Jesus vai demorar para Jesus voltar, mas o Senhor está mandando os sinais aí, né, e falando com aquele que tem intimidade com o Senhor, né, para falar e o Senhor está falando com cada um de nós, né, que nós vamos nos despertar na presença do Senhor, fazemos o querer e a vontade do Senhor, porque, que nem se diz, né, as coisas estão aí, as pessoas, né, estão falando aí, né, falando, né, das coisas que estão acontecendo, né, das lutas, das dificuldades, né, isso é tempo, é as promessas do Senhor, né, isso está na palavra do Senhor que tempos difíceis vai vir, né, tempos, tribulações, coisas difíceis, mas o Senhor, Ele fala para mim, para você que nós, que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né, e nós também vamos vencer o mundo, vamos vencer essas batalhas, essas barreiras, né, essas, esses laços, né, que essas, porque o inimigo, ele tenha lançado as coisas, né, para tentar nos parar fechando nossas igrejas, fechando, é, tentando calar a boca do povo, né, de Deus, mas nós temos a nossa, o nosso lábio, nossa boca para adorar o Senhor, né, isso que o Senhor nos criou para ser adoradores deles, adoradores de Cristo, né, que nessa vez nós devemos ter confiança no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, Ele guarda, Ele livra, né, Ele dá livramento, né, que, mas o Senhor falava também sobre falsos profetas, né, que vai, muitos falsos profetas já estão no mundo, né, para enganar o povo, mas que nós venhamos buscar discernimento do Senhor, buscar discernimento do Espírito Santo, para que nós venhamos entender o que é do Senhor e que não é do Senhor, porque eu falo, o Senhor fala aqui, que aquele, é, que confessar que o Senhor veio na carne, né, esse é de Cristo, aquele que não confessar, né, que não veio na carne, aquele não é do Senhor, né, e que nós venhamos ter esse discernimento do Senhor, venhamos ter discernimento do Espírito Santo, para que nós não venhamos ser confundido, para que nós não venhamos ser, né, ser enganado pelo homem, mas que nós venhamos ter confiança no Senhor, porque Ele é aquele que nos livra, é aqueles que não, naquele grande dia, né, nós vamos, é, nós que somos conhecedores da Palavra, né, que nós venhamos, é, em nome de Jesus, confiar no Senhor, porque Ele é fiel nas nossas vidas, né, que nem para mim, é, é difícil estar aqui gravando essa live, né, porque esse vídeo, porque, por causa da minha timidez, né, não é fácil estar gravando, mas o Senhor, Ele incomodava para que eu gravasse esse vídeo, para falar por cada um, cada irmão, né, que aqueles que não, não, é, está no, que está fazendo as coisas que desagradam o Senhor, que venha ter arrependimento mesmo, né, porque o Senhor, Ele está voltando, não é tempo mais de nós brincarmos de ser crente, não é tempo de nós brincarmos com a Palavra do Senhor, né, porque o homem, Ele está aí querendo destruir, né, o homem está querendo acabar, né, com as igrejas, querendo acabar com os filhos do Senhor, né, mas o Senhor, Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, e nós vamos ter confiança no nosso Deus, porque Ele é poderoso para mudar a minha e a sua história, né, em nome de Jesus, que venha, que essa palavra venha de encontro a cada vida, que essa palavra venha de encontro com cada, a cada coração, né, que nós vamos se alertar na presença do Senhor, nós vamos dobrar nosso joelho, né, e fazemos ao querer e à vontade do Senhor, né, porque o mundo aí está aí, né, o mundo se corrompendo, né, as pessoas, é, se tribulada, pessoas, né, está aí, não sabem o que fazer, desesperada, né, mas nós que desconfiamos o Senhor, nós que esperamos no Senhor, Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos dar livramento, né, confia no Senhor, não desista dos seus sonhos, do seu chamado, porque o Senhor, Ele tem uma grande vitória para a minha vida e para a tua vida, né, que essa palavra venha a cada vida, a cada coração nessa manhã, que Deus abençoe a todos, né, em nome de Jesus, que nós vamos orar para os nossos governadores, para os nossos prefeitos, principalmente para o nosso presidente aí, né, que está, né, nessa batalha contra demônios, né, pessoas que não tem temor a Deus, né, né, que nós vemos, está orando, né, por nosso país, né, para que Deus venha agir, né, para que Deus venha a tocar no coração desses homens, né, e que nós venha abençoar, né, em nome de Jesus, né, nós venha fazer a vontade e o querer do Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, né, essa oportunidade que o Senhor nos deu, né, de estar aqui falando do amor dEle, em nome de Jesus, e todos ficam na paz, o Senhor, amém, Jesus. O Senhor, amém, Jesus.